A Pizzaria 515 sempre surpreende você e surpreende mais uma vez com uma grande promoção para este mês de terça a sexta-feira. Um dos melhores pratos, um dos mais vendidos aqui na Pizzaria 515 com preço espetacular. Este filé cubano aqui, por exemplo, olha, um dos melhores que você encontra aqui de R$ 87,00 caindo para R$ 69,90. Acompanho arroz, batata, salada, uma delícia esperando por você aqui com aquele padrão de qualidade que você não encontra nem em Bauru e nem em toda a região. Você já comeu por aí uma picanha e não gostou? Uma picanha dura, sem sabor? É porque você comeu no lugar errado. Aqui na Pizzaria 515, essa picanha é uma picanha Angus, com dedo de gordura feito no capricho para você. Ela é molinha, saborosa, macia, também de R$ 87,00 por apenas R$ 69,90, mas aproveita que a de terça a sexta-feira é só este mês. Olha só essa pizza bonsai à base de brócolis, bacon, tomate, uma delícia R$ 28,90 apenas. Tudo isso aqui, no Antônio Garcia, 865, telefone 32238, 500 e 15 pizzas são outros 500, aliás, 500 e 500.